Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre comprar carros usados no OLX Então OLX aí tá aí, tá no Brasil todo tá pegando legal Eu já vendi alguns carros pelo OLX e quando eu estava indo comprar esse Jack, eu vi alguns carros que estavam anunciados no OLX Então, a minha dica é a seguinte Vai lá no site do OLX Pesquisa o carro que você quer Pesquisa lá o valor, tal Chama o motorista ali no chat ou no WhatsApp Pede umas fotinhas do carro a mais pra você ver algum detalhe ou outro e combine de ver o carro Onde combinar de ver o carro? Eu gosto particularmente de posto de gasolina Sempre vai ter um posto de gasolina aí perto de vocês Então, pergunte ali pro cara Pá, em que bairro você mora? O cara vai falar, você fala, pá, tem algum lugar aí um posto de gasolina que a gente possa ver o carro E vai no posto de gasolina É um lugar público, é um lugar tranquilo Você vai pegar e vai ver o carro Então, vai chegar o cara com o carro lá Você vai pegar, vai dar uma olhadinha no carro Vai olhar a lataria por fora Algumas coisas que eu olho Assim, sei que isso o cara pode trocar Mas trocar tudo isso vai ser bem difícil Eu olho o desgaste aqui no volante Se vocês verem o volante do meu jack Tá bem novinho aqui Se isso aqui tiver gasto, tiver descascado É sinal que esse carro foi bastante utilizado Por quê? O suor da nossa mão Acaba meio que corroendo essa borracha aqui Com a fricção que a gente faz Outra coisa que eu sempre olho São os pedais O pedal que tá muito gasto É sinal que o carro foi usado bastante Então, se você tá comprando um carro de 30, 40 mil Os pedais tem que estar relativamente novos Então, desgaste do volante Desgaste dos pedais Eu sei que isso não é regra Mas eu olho Outra coisa que eu olho É lá na frente o reservatório de água Aquele reservatório de água Quando você roda muito O motor vai soltando uma ferrugem E aquele reservatório vai ficando amarelado Vai ficando escuro O fluido que é rosinha, verdinha, azul Vai ficando com uma cor amarronzada Uma cor estranha Aquilo dali é outro sinal Que o carro foi bastante rodado Por quê? Aquela água passou várias e várias e várias vezes Deu tempo daquela água oxidar Daquela água enferrujar Então, se você tá comprando um carro Com 30, 40 mil quilômetros Não pode ter isso Então, os pedais aqui Eu olho o volante Outra coisa que eu reparo É aqui os acabamentos internos O estado geral Se não tem nada quebrado Beleza? Por fora, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar O geral do carro Vamos olhar a lataria Vamos olhar Se esse carro tem uma cor só Eu fui ver um Clio Que tava com 20 mil quilômetros O carro tinha duas cores Ele era prata claro e prata escuro Falei, pá, mas esse carro já foi batido Não, foi só uma arranhadinha aqui no paralama Falei, pô, no paralama Pintaram a porta do motorista também Caralho, o cara esticou a tinta Porra, que esticada, bicho Eu olho a lataria no geral Beleza? O que a gente vai fazer daí? A gente vai abrir o porta-malas Vocês estão comprando um carro Com 30, 40 mil quilômetros O estepe tem que estar novo Ou quase novo O estepe vai ter sido muito pouco usado Então, ele tem que estar Numa condição legal Você vai olhar ali por dentro Na parte de baixo Ver se não tem marca de solda De amassado Que esse carro não foi dado Uma pancada traseira Beleza, pesado? Aí vamos abrir o capô O que a gente vai olhar no capô? A gente vai olhar a bateria A bateria desse carro também tem que estar legal Tem que ser a bateria original Ou uma outra bateria boa Outra coisa que a gente vai olhar ali na frente A gente já olhou o reservatório de água A gente vai reparar se esse carro Não tem nenhum vazamento ali Se não tem marca de sujeira de óleo Que esse carro não está vazando óleo Beleza, pesado? Tem gente que gosta de olhar por baixo Também é legal olhar por baixo Ver se esse carro não tem Nenhum amassado Nenhuma marca Nada de que esse carro já foi Sofreu algum dano grave Beleza? Talvez uma batidinha superficial Ou outra vai acontecer Esse jack quando eu comprei Eu vi que esse paralama aqui Já foi trocado Esse paralama por dentro Dá pra ver que ele era vermelho E meu carro é azul Então provavelmente esse paralama aqui foi trocado Pesada Então é isso aí Marquem no lugar público Olhem bem o carro Peça para dar uma volta no carro O que vocês vão reparar Quando vocês ligarem o carro? Primeira coisa A embreagem Se ela está legal ou não Você vai saber se a embreagem está boa ou não A embreagem não pode estar Aquela embreagem dura Aquele negócio ruim de pisar Vai soltando ela devagarzinho Vê se ela não patina Vê se o carro Sai firminho do lugar Beleza? Vai dar uma volta no carro Testa o ar-condicionado Que é sempre legal testar Nem sempre ele está funcionando Então já fecha o carro Liga o ar-condicionado Vê se ele está gelando legal É Testamos a embreagem aqui Dá uma voltinha Dá uma acelerada Ouve o motor do carro Vê se ele não está fazendo nenhum barulho Fora do normal Dá uma freadinha Vê se os freios estão funcionando legal também Pastilha de freio não é tão caro Mas assim Se o cara estava dizendo que o carro é isso É aquilo Reparem no volante No painel Se não tem marca De que o airbag já foi remendado Tem carro que bate Os caras não colocam o airbag de volta E fazem uns chunchos E fecham o painel Então veja se isso Se tem alguma marca Beleza O painel original Vocês sabem como é Se o painel tiver com marca De que foi colado Que foi grudado Que tiver alguma coisa assim Provavelmente o airbag já estourou E os caras chuncharam Fecharam E não existe mais airbag ali Piazada Claro Deu uma volta com o carro Tal Depois disso Gostaram do carro ou não Pensa pro cara Pergunta pro cara Cara Posso tirar uma foto Do documento do seu carro Do CRLV Provavelmente ninguém vai negar Se o cara falar Que não quer que tire foto Pede pra ele O número do Renavan Com o número do Renavan Vocês vão entrar lá No site do Detran E vão ver se esse carro Não tem pendências Vocês vão ver se o IPVA Tá pago Se o licenciamento dele Tá pago Se o seguro obrigatório Dele tá pago Se ele não tem multas Vocês vão ver Tudo isso Piazada Se esse carro Não tá alienado A algum banco E seja impossível A transferência Vocês vão ver Tudo isso Beleza O carro tá legal Documentação Tá em dia Vamos combinar De comprar este carro Como vocês vão fazer Para comprar este carro Se vocês estão comprando Esse carro À vista O que eu recomendo Para vocês fazerem É Vocês vão sair Com o cara Que vocês estão vendendo O carro Vocês vão até o banco Vocês vão fazer Uma TED E dali do banco mesmo Vocês já vão no cartório Vão assinar o recibo Vai reconhecer A firma do vendedor Vai reconhecer A sua firma Como comprador E adeus Para o cara E o carro É de vocês Com o recibo Assinado Vocês têm 30 dias Para transferir O carro Para o nome de vocês Mais que isso Vocês vão pagar Multas E taxas Então é isso Foi lá Viu o carro Gostou do carro Documentação de dia Tudo certo Foi no banco Fez a TED Foi no cartório Foi lá no cartório Assinou os documentos E o carro Vai lá no teu despachante Ou vai no Detran Transfere o carro No teu nome E tudo de bom Pesada Beleza? Esses são os passos Sigam aí Que vai ser sucesso Beleza Pesada? Tudo de bom para vocês Legenda por Sônia Ruberti